Agora a gente vai mexer na classe INSERT, já abri elas aqui, a INSERT e a INSERT TEST Vamos fazer aqui, renovar a assinatura do método, a ideia já importou aqui a interface Vai fazer praticamente a mesma coisa que o DELETE Essa aqui, cadê? É, não está importando isso aqui não, porque é raiz Tem que usar aqui manualmente, colocar aqui manualmente Deixa eu ver se a DELETE fez a mesma coisa A DELETE fez outra coisa Aqui GetK É o que está na interface Hummm Não tem GetK Meu VALUE também não tem GetVALUE Então vamos lá Vamos lá É GetK GetVALUE Ok Vamos testar aqui a nossa classe de TEST Deu falha, porque precisa ser tipo o valor interface Foi dado a ele um array O que nós vamos fazer? Vamos importar lá Esse aqui é o nosso TEST Certo? Fazer da mesma forma que fizemos com o Não importou? Tem que importar Tem que importar, enfim Não sei aqui que houve que ele não está importando SET TEST Cadê? SET DATA Vamos tentar novamente Deu erro Não erro, por que? Deu erro Deu erro Deu erro Deu erro vamos lá procurar aqui ativá-lo ele vem na interface porque o objeto para ele é a interface mas a clássica ele está usando essa aqui sete data esse key vou marcar aqui zero então esse aqui certo então eu coloquei key como ok vamos ver se key acho que ele está certo hum é que eu estou usando getValue no caso teria que ser getData aqui ó ok a classe passou show de bola o teste passou vamos agora testar a exceção eu acho que eu troquei alguma coisa de lugar vamos lá ok vamos a BD desculpa em cima ok porque se você bid data também não foi porque BD não importa isso aqui ó não foi porque não foi porque BD não importa isso aqui ó não foi porque eu esqueci de dizer que eu espero uma exceção olha só outra coisa que eu vou falar aqui tem a exceção e tem o código da exceção e tem o mensagem da exceção e aqui se eu quiser aplicar alguma rejecção a essa mensagem da exceção tá geralmente a gente trabalha com só com a mensagem mas você pode criar um manual igual era antigamente feito no Ruby tinha um manual de exceção até algumas APIs tem né quando tem muitos erros muitos fatores que podem causar vários erros então geralmente cataloga-se esses erros e dá ali um um código para ficar mais fácil de procurar no manual tá então vou só só a engraçado outra coisa aqui não vem vou dar uma copiada básica aqui tá realmente vamos lá vamos lá vamos agora testar novamente passou tá certo e mas e no próximo a gente vai refatorar a emplod show vamos pra frente